Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo, e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui para mais uma parte, na verdade a quarta parte dos nossos spoilers aqui de Modern Masters 2017, certo? Esse aqui é o quarto vídeo de hoje, eu não sei que horas que ele vai pro ar, provavelmente por volta das 21, 22 horas, mas, cara, quarto vídeo, velho, quatro vídeos em um dia, eu acho que eu nunca publiquei tanto, não, já deve ter publicado, na verdade, já tiveram sérios aqui que eu publiquei 7, 8 vídeos num dia só, mas enfim, são muitos vídeos num dia, cara. Eu fico feliz, vocês estejam gostando, o feedback tá sensacional, tô muito feliz com os números, já falei isso no vídeo anterior, o canal tá pegando bastante visualizações, bastante inscritos, e eu tô muito contente com isso aí, certo? Inclusive, se você não é inscrito no canal ainda, não quer perder os próximos spoilers, a gente tá fazendo vídeos num ritmo muito acelerado, então os spoilers estão saindo, a gente já tá gravando, tem muita coisa que tá saindo aqui antes no canal do que no Twitter ou no Facebook, então fica ligado, tem bastante coisa legal, então se inscreve aí pra dar uma força pra gente, certo? Vamos lá, vamos começar com os spoilers de hoje, nós temos várias cartinhas incomuns aqui, várias cartinhas comuns e incomuns, na verdade, as comuns eu vou falar muito superficialmente, certo? E a gente vai deixar, obviamente, o melhor pro final, talvez alguns de vocês já saibam que carta eu estou falando, se vocês não sabem, aguardem até o final do vídeo. A primeira carta de hoje no vídeo, nessa quarta parte aqui, vai ser o Mortician Beetle, era uma carta que era rara há muito tempo atrás, não vou lembrar exatamente qual coleção, mas ela agora é uma comum, então nós do Pauper teremos aí a chance de buildar algumas coisas interessantes. Ele é um inseto de custo 1, 1 barra 1, então sempre que o jogador sacrifica uma criatura, a gente coloca o marcador mais um mais um nele. Ele é uma carta muito legal nesses decks de Black Green Aristocrats, se já não foi ao ar, irá em breve no canal, eu acho que é o próximo deck de Pauper que nós teremos, é o Black Green Aristocrats, o BG Aristocrats. É um deck que vai trabalhar em torno de sacrificar criaturas, então você pega, por exemplo, um Young Wolf, um Carrion Feeder e esse bichinho aqui, aí com o Carrion Feeder você sacrifica o Young Wolf, ele volta com o marcador, você coloca o marcador mais um mais um nisso aqui, o Carrion Feeder ganha mais um mais um também, então você tem 3 bichos que antes eram 1 barra 1, agora são 2 barra 2, é uma loucura, é muito massa mesmo, e é uma carta bastante interessante, é muito interessante mesmo ver que ela teve um downgrade aí rara para comum, certo? Teremos aqui como comum também o Magma Jet, o Magma Jet ele foi em comum em 5 ou 6 edições, se não me engano, sendo uma delas promo, e agora ele voltou como comum. Muitas pessoas já sei que vão me perguntar, André, isso vai jogar no Burn? Calma, no Pauper no caso, né? Calma, eu sinceramente acho que não temos espaço para ela no Pauper, certo? No Burn, no Burn em específico, no caso do Monohead Burn. Eu sinceramente não sei se nós teremos espaço para ela, eu como jogador de Burn vou testar a carta, vou ver se é boa ou não, mas eu acho que por mais que o Scry seja bom, não deve ser melhor do que você, por exemplo, usar um Flame Rift que dá 4 de down em cada jogador, ou por exemplo, continuar usando seus Burn de custo 1 ou 2, certo? Então, eu vou testar o Magma Jet, não sei se tem espaço para ele no Burn, mas em decks, como por exemplo, um R Control, um R Parrys, por exemplo, alguma coisa assim, deve ser legal. Ele mata Delver flipado, mata todas as criaturas do Monoblue Delver, tirando o Spargolem, mata quase tudo do Monoblue Control também, tirando o Mercador Cinzento e alguma outra coisa do gênero. Então, o Scry também é bastante legal para você ter uma certa manipulação de topo, então é uma carta que funciona legal com os Evolve Wilds da vida, que o R geralmente usa, com Ponder, Preordain, Brainstorm, então é uma carta bastante legal. Quero ver como é que vai ser usar ela no Pauper, certo? Não acho que é uma carta que vai quebrar o formato, mas não tem como negar que é uma carta interessante. Nós teremos aqui como última, na verdade penúltima comum aqui, na verdade não, não é penúltima não, nós temos mais 3 ainda, o Gnowing Zombie, ela é uma carta de custo 2, 1 barra 3, acho que ela é incomum e agora é comum. Ah, tá, e só para falar em relação aos preços, o Magma Jet está custando cerca de 1,25 e o Mortician Beetle cerca de 1,75 a carta, pelo menos é o preço mínimo de Liga Médica aqui no momento da gravação. Eu fico muito feliz quando essas comuns aí custam mais de 1 real, porque a gente pode simplesmente abrir uma box, por exemplo, fecha um playset dessas aí e vende tipo 4 cartas dessa aí por 5 pila e sei lá, pelo menos é alguma coisa para, enfim, tentar fazer a box e pagar, né? E são cartas boas de qualquer forma, jogam muito bem no draft, num cube ou até mesmo como eu comentei anteriormente no Pauper. O Gnowing Zombie é 2, menos 1, 3, paga 2, sacrifica uma criatura, então já comba ali com o nosso outro amiguinho, o nosso queridíssimo Mortician Beetle e o jogador, na verdade o jogador alto perde um ponto de vida e a gente ganha um ponto de vida. Então é uma criatura bastante legal, não vejo isso aqui jogando no selado, a menos que a gente consiga montar uma estratégia bastante voltada aí para os sacrifícios e etc, mas de qualquer forma é uma carta que pode talvez ver jogo no Pauper, eu acho que não. Se ver jogo, ela provavelmente vai ver jogo num Monoblack Zombies ou num Suicide Black da vida ou alguma coisa assim, certo? Bom, é legal que a gente só precisa pagar a mana, não precisa virar ele, então a gente pode usar isso várias vezes por turno, então é uma carta legal. Uma carta que era incomum, se não me engano, eu não vou lembrar se era em Teros isso aqui ou em Gatecrash ou alguma coisa assim, é o Burning Tree Emissary, certo? O Burning Tree Emissary é uma carta de custo 2, vocês estão vendo aí, 2 barra 2, ela entra, você ganha uma vermelha e uma verde de mana, certo? É uma carta que pode funcionar bem num Zul da vida com o Alnacara ou o Curd Ape, coisas do gênero. Eu sinceramente quero ver vocês aí testando, eu vou testar também essa carta num Zul, tentar fazer um RG Agro que usa, como eu disse, na Kera, o Curd Ape, dá pra colocar o próprio Burning Tree, dá pra colocar o Foundry Street Denizen, dá pra colocar uns Giant Groves da vida, Goblin Guide, olha só. Lightning Bolt também, enfim, tem umas cartas bastante legais pra gente testar, eu acho que é uma carta interessante, não sei se ela vai ver jogo no Pauper, mas espero que veja, certo? Então, novamente, o Wizards fez um Downgrade de Incomum pra Comum, e eu sinceramente acho que apesar de não ter como intuito principal fornecer cartinhas pro Pauper, sinceramente acho que eles têm em mente que quando eles vão dar um Downgrade pra Comum, eles têm que pelo menos pensar, por mais que eles dizem que não pensam, por mais que volta e meia surja um Treasure Cruise da vida, um Peregrine Drake da vida, eu duvido que pelo menos um pouquinho assim eles não pensam, caralho, bicho, o que vai dar, qual é o tamanho da merda que vai dar se a gente botar um Burning Tree em comum, sabe? Eu acho que não vai dar tanta merda, mas enfim, quando o Peregrine Drake voltou, a gente também achou que não ia dar tanta merda, né? Deu merda pra caralho. Enfim, temos aqui como a nossa última comum o Bone Splinters, que é uma carta bastante normal também, cerca de 25 centavos, vai ser uma ótima carta no selado, combina muito bem com o nosso zumbi e com o nosso queridíssimo amigo Mortician Beetle lá do começo, então é uma carta bastante legal, sacrifica uma criatura, se for uma criatura alvo, é muito legal, uma carta forte no selado muito boa, mas não joga em nenhum formato construído, com exceção talvez de um Pauper, né? Ele não vai jogar no Modern também, é uma carta que eu nunca vi jogar no Modern, inclusive, inclusive nenhuma das cartas que a gente viu até agora, com exceção do Burning Dream Série, eu já vi jogar no Modern de alguma forma, tá? Vamos lá para as incomuns, temos mais um incomum muito bom aqui, que por mais que não vale muita coisa, monetariamente falando, é uma carta que eu queria sim que voltasse, porque muita gente tem vontade de comprar e mesmo sendo barata não acha, é a Lingering Souls, você vai pagar aí, acho que cerca de R$1,80, R$2,00 por uma cópia de Lingering Souls, ela joga no Abizan, ela joga no BW Tokens, é uma carta muito, muito legal, então, mano, 3 manos, põe 2 fichas, um barrão que voa, paga 2 no flashback e joga de novo, sendo que no caso o flashback é uma mana preta, então, em especial, no Abizan é uma carta muito forte, uma carta que está funcionando bastante também contra a Death Shadow Agro, né? Porque, Agro, né? Agro, no caso, enfim, porque bloqueia as criaturas do cara, você consegue tempo, ataca no ar também, que, geralmente, os decks do Death Shadow não tem nada que voa pra conseguir segurar as coisas no ar, então, é uma carta bastante legal, eu fico feliz que tenha voltado, novamente, no Homem Comum de R$20,00, R$25,00, mas é um Homem Comum que realmente joga, é sim uma Modern Masters, né? É uma carta que joga bastante no Modern, então, faz pra mim o maior sentido, faz todo o sentido biológico ela ter voltado, certo? Teremos aqui, como último Homem Comum, uma carta que eu nunca tinha visto na minha vida, que é o Vidian Stinger, que é um humano xamã de custo 3, 0 barrar 1, vira, ele pinga um de dano na criatura jogadora e tem uma nerf, né? Então, novamente, não acho que vai jogar no selado, no draft, no limitado, nunca vi jogar no Modern também, é um Homem Comum que só serve pra ocupar slots, ela só serve pra gente ficar assim, putz, essa carta aqui, esse Vidian Stinger, ele podia ser um Lightning Helix, ele podia ser o Ancient Steerings, ele podia ser uma Expedition Nap, mas não, ele é um Vidian Stinger. Carta lixo, velho, pelo amor de Deus. Bom, vamos começar aqui com as raras, certo? E a gente já vai começar, na verdade, não muito bem, porque a gente vai ter aqui uma rara bastante fraca, que vai ser o Extraction Demon. Extractor Demon é um demônio de custo 6, 5 barra 5, 1 voar, tem a nerf 3, e quando outra criatura deixa o campo de batalha, você pode fazer o jogador vai colocar duas cartas do topo do Grimório no próprio cemitério. Então, morreu alguma coisa, Mila 2, paga 3, ele volta com 5, 5 ímpeto voando. É uma carta que vale literalmente 1 real pra esse mínimo de Liga Magic, que nunca vi jogar em nenhum formato construído, nunca vi jogar no Modern, nem no, sei lá, no Legacy, em nenhuma coisa do gênero. É uma carta que vai ser forte no selado? Vai, né? 6, mana 5, 5 voar, já é boa por natureza os termos de selado. É claro que o Modern Masters exige um Power Level muito mais alto, pra você simplesmente considerar uma bomba, uma carta incrível. Mas, mano, 6, mana 5, 5 voar, que ainda volta no nerf, eu acho que é uma carta bastante parruda, digamos assim. Mas, novamente, é uma rara de 1 real. É claro que eu estou reclamando de ela estar no 7, mas eu entendo que essas raras, os lixos, elas sempre vão aparecer em qualquer edição. E eu, inclusive, acho, vai parecer estranho que eu vou falar, eu, sinceramente, acho que se as coleções não tivessem, pelo menos, algumas raras lixo, não seria tão dramático ou tão divertido abrir booster, porque a graça de abrir booster é você abrir, obviamente, cartas fortes. Mas as cartas fortes só são legais de abrir se tiverem cartas ruins dentro, porque você está abrindo booster. Cara, será que eu vou abrir uma carta ruim? Será que eu vou abrir uma carta boa? Aí você abre uma Liliana do Véu, por exemplo, o Snapcaster Made, uma carta foda. Ou você abre um Extractor Demon e fica triste, acontece. Mas, enfim, eu acho que é justamente esse negócio que dá tensão, que deixa a parada mais dramática, tá ligado? Eu gosto desse feeling, assim, mas é uma carta lixo, não tem como negar. Bom, uma rara que não é lixo, que, inclusive, nós publicamos o I So Caro dela recentemente aqui no canal, é o Basilisk Color. Dessa vez eu estou falando Basilisk e não Basilic, né? Que eu falava colar do Basílico. Na verdade, é colar do Basilisco, do Basilisco, enfim. É uma carta bastante forte, joga, assim, no Modern, joga no Eldrazi Tron, e algumas listas de Legacy de Eldrazi Tron também. Ela estava custando cerca de R$72,00, agora ela já baixou para cerca de R$50,00. Então, é uma carta bastante interessante para o Modern, fico feliz que tenha voltado, não vou ficar triste de abrir. Ela está custando R$50,00, ela tinha sido printada só em WorldWake, o único reprinte dela vai ser em Modern Masters 2017. Ela está custando, a preço mínimo de Liga Magic, cerca de R$35,00. Nós temos uma unidade a R$35,00 de WorldWake, que provavelmente deve estar em condições tipo MP ou HP, alguma coisa assim, e as outras todas estão a R$50,00, certo? Então, colar do Basilisco é um ótimo reprinte, fico feliz que tenha voltado. Outra carta que eu fico muito feliz que tenha voltado, novamente uma puta carta foda para o Modern, é o Abrupt Decay, a Degeneração Abrupta, ou Abrupta, na verdade, a Wizards traduziu errado, ela traduziu como Denegeração, que é uma coisa linda, vou botar a foto para vocês verem aí. Enfim, Abrupt Decay joga no Abzan, joga no Jundi, joga em qualquer estratégia BGX, o famoso The Rock, joga em algumas estratégias de Monoblack H-Rack, que na verdade não é Monoblack porque tem Splash para o Verde, é uma carta muito forte, já vim inclusive jogando em algumas listas de Death Chattel, no Jund Death Chattel novo, é uma carta muito legal para você tirar a Snare and Breed, e tirar encantamentos do jogo, ou criaturas, se você estiver jogando principalmente contra um deck que tenha muitas anulações, porque afinal de contas ela não pode ser anulada por mágicas ou habilidades, certo? Então, é uma carta bastante forte, está custando a preço mínimo de Liga Magic cerca de R$30,00, então ela já baixou um pouquinho, e Abrupt Decay para mim foi um ótimo reprint, e continuamos tendo muitas raras muito boas, acho que a gente consegue contar nos dedos de uma mão por enquanto, quais são as raras que a gente não acha boas, certo? Temos aqui uma carta que recebeu downgrade de raridade também, Falcon Half Aristocrat, é um dos vampiros mais fortes da história do Magic, não vou dizer que é o mais forte, inclusive a gente já fez um top 10 vampiro, você pode dar uma conferida, vou colocar um card para vocês, Mano, vampiro muito forte, ele era mítico raro lá atrás em Dark Ascension alguns anos atrás, e agora ele voltou como raro, uma rara de R$10,00, não vai pagar o seu booster, mas é uma carta forte, é uma carta que joga, já vi jogando no sideboard de muito jundi, já vi jogando no main deck de muito jundi, inclusive, isso claro, há um tempo atrás, hoje em dia a gente não tem mais espaço para ele, até porque eu acho que custa o 4 no jundi, se o pessoal colocar, vai colocar alguma coisa em torno de Calyptas, né? E não colocar um Falcon Half Aristocrat, mas é uma carta forte, é uma carta que talvez veja jogo no futuro, não é uma carta que você simplesmente vai abrir, aquela carta de um Falcon que a gente viu agora, você geralmente vai abrir essa carta, e por mais que você não vá usar no Modern, você pode colocar no Commander, você pode segurar a carta, ou colocar num cubo, alguma coisa, isso é uma carta bastante legal, então não vou dizer que estou triste dela ter sido reprintada, é uma carta muito, muito boa mesmo. Bom, continuando aqui, nós temos mais uma rara muito legal, que é o Terminus, o Terminus é uma carta que joga, na verdade no Modern ele não joga nenhum deck, mas ele joga no Miracles, né? A gente está terminando o ciclo aqui de cartas com Milagre, nós já tivemos o Bonfire of the Damned, já tivemos o Terminus, tivemos o Temporal Mastery, e eu não sei mais qual nós tivemos também, ah, o Entreat the Angels, enfim, nós estamos tendo várias cartas com Miracles aqui, e é uma carta bastante forte, é, ela custava cerca de R$9,00 lá atrás, em retorno de Avacin, e agora a gente não tem ainda o preço dela, no preço mínimo de Liga Magic, na versão de Modern Masters 2017, porque ela acabou de ter sido spoilada, mas vamos chutar que você vai conseguir uma dessas aí por R$6,00 mais ou menos, então estão barateando bastante o Miracles do Legacy, o que eu acho uma estratégia muito boa, porque inclusive falam que o problema do Miracles no Legacy é que ele não dá aqui muito caro, então a gente consegue agora baratear pelo menos, tem várias cartas do Miracles saindo, daqui a pouco os bichos vão printar Counter Balance também, e aí realmente vai ser bem legal você usar as cartas com Miracles no próprio selado de Modern Masters, certo? Mas não tem muito o que comentar, a Terminus é uma carta que entra no mesmo mérito do Falker Hat Aristocrat, não vai jogar no Modern, mas você não vai ficar triste de abrir, porque sabe que no futuro ela pode valorizar, pode jogar em algum lugar, e é uma carta que ela entra numa pasta, mas em outra semana ela já não tá mais na pasta, porque o pessoal compra, troca, é uma carta que tem bastante liquidez, digamos assim, né? Bom, vamos partir agora então para as míticas, nós temos aqui o Crater Huff Behemoth, é uma carta que joga-se no Modern, apesar de jogar mais no Legacy, no Modern ela joga em algumas listas de Elvish Company, na verdade é o nome do deck, você usa aí vários elfinhos para gerar mana, gerar mana, gerar mana, e quando você vê, você usa toda essa mana para jogar um Crater Huff Behemoth no campo, né? É uma carta muito, muito forte mesmo, ela entra, dá mais X, mais X, para todas as criaturas, e atropelar, que você controla, sendo X o número de criaturas que você controla, o que encaixa muito bem em um deck de elfos, que tem um trilhão de criaturinhas pequenininhas, que vão ficar geralmente 6,6 com atropelar, então é uma mítica que estava custando cerca de 84 reais, pelo menos a versão de Avest Restored, e agora está em 69, certo? Põe aí 70 reais, é uma carta então que já abaixou cerca de 14 reais, eu acho que ela pode abaixar um pouco mais ainda, ficar em torno de 64, 65 reais, o Crater Huff Behemoth é uma ótima mítica, é uma das melhores míticas que tivemos até agora, inclusive no termo, na questão financeira, monetária da coisa, então eu fico feliz de ter voltado, para mim foi uma ótima carta, um ótimo repente, certo? Mandou muito bem. Bom, outra mítica aqui, que é essa aqui, entra no mesmo mérito das míticas que eu já falei para vocês, é uma mítica de 5 reais, que é o Past in Flames, ela joga no Modern? Joga, joga em quase todas as variações de Storm possíveis, inclusive as que tem em Gifts Ungiven, e é uma carta que custa 5 reais, mano, pelo menos as versões antigas custavam, sei lá, 11, 12 reais, e agora você encontra, na verdade a versão antiga, a de Innistrad, acabou baixando mais de preço, e ficou inclusive mais barato do que a de Modern Masters, eu acho que por culpa da arte, cara, eu vou colocar novamente as duas artes aí para vocês, vocês dizem qual das duas vocês acham mais bonita, mas eu sinceramente acho a arte do Past in Flames antiga mais bonita que a nova, apesar da nova ser bonita também, né? Ela foi reprintada recentemente em Commander 2016 também, então não é tão difícil assim você conseguir, inclusive por curiosidade aqui, a versão de Innistrad está custando 5 reais a preço mínimo, a questão, a versão de Commander 2016, 10 reais, e a versão de Modern Masters, 12 reais, então realmente não sei se é por culpa da arte ou não, certo? Comentem aí se vocês souberem. A última carta, na verdade, ia ser a última, mas durante a edição do vídeo, aqui durante a gravação, na verdade, acabou de ser expolada outra carta, que eu vou comentar com vocês já já, que é o Gifts Ungiven. Seguinte, o Gifts Ungiven, ou dádiva retirada, é uma carta que joga em algumas listas do Modern, ele joga principalmente nas listas de UwTron, que usa o combo da Elish Norn, ou da Iona com o One Burial Rites, e ele também joga em várias listas de Storm, na verdade o Storm raramente usava o Gifts Ungiven, pelo menos no Modern, porque era muito pesado, mas com o banimento de Gitexian Probe, a lista mudou um pouquinho, e agora estamos usando sim o Gifts Ungiven no UR Storm, inclusive o nome do deck que o pessoal está chamando é Gifts Storm. Então, o Gifts Ungiven, ele foi printado pela primeira vez lá em Campeões de Kamigawa, das poucas cartas da coleção que eu acho que realmente tem valor monetário, certo? Me corrijam aí se eu estiver errado, ele está custando R$40,00 a preço mínimo de Liga Magic, na versão de Campeões de Kamigawa, ele foi reprintado também em Modern Masters 2015, o primeiro, acho que foi o primeiro, né? Não, o primeiro foi em 2013, é isso? Não, 2015, não, 2013, meu Deus. Bom, no primeiro Modern Masters, certo? Eu acho que eu estou precisando dormir um pouquinho, cara, meu Deus do céu, enfim, o Gifts Ungiven foi printado lá em Modern Masters também, a versão de Modern Masters 1, está custando R$43,00, aí a gente teve o reprint dele muito bonito, Foil em From the Vault Exiled, que aí custa R$100,00 a porra da carta, e agora ela foi reprintada em Modern Masters 2017, nós infelizmente não sabemos quanto ele vai valer, justamente porque ele acabou de ser spoilado, como eu disse, ele foi spoilado durante a gravação do vídeo, né? Vocês estão ligados que eu coloco sempre comum, incomum, rara e mítica, nós já estamos nas míticas e acabou que uma rara foi spoilada agora, então a gente encaixa a rara aqui no meio e finge que não aconteceu nada, tá? Vamos continuar andando. A última, porém, não menos importante carta desse nosso spoiler vai ser a Liliana do Véu, meus amigos, sim, essa carta, na verdade, quando falaram que Modern Masters 2016, 2017 ia sair, e teria como foco aí o bloco de Nistrad e o bloco de retorno à Havnica, nós já sabíamos que a gente precisava do reprint de Liliana do Véu, e precisávamos do reprint do Snapcaster Mage, Snapcaster Mage nós já tivemos, inclusive esteve na primeira parte, eu acho, da nossa série aqui, na segunda parte, eu acredito na verdade, e agora a Liliana finalmente saiu, cara, a arte dela continua a mesma, que está de boa na moral, eu acho essa arte sensacional, é um card muito bonito, ela estava valendo cerca de R$340,00 a preço mínimo de Liga Magic, agora já baixou para R$300,00, eu vou falar para vocês, eu já vi alguns sites aqui, oferecendo a carta em sites gringos, na verdade, porque é de cerca de R$70,00, então, eu acho que a carta realmente vai baixar um pouco de preço, veio como mítica, isso aí é óbvio, né, Planeswalker, ele é mítico mesmo, então, não tem muito o que comentar, a gente já esperava que ele iria vir, eu fico muito feliz que veio, e cara, falta o Goif, me traz o Goif, que na moral, eu vou, eu vou a pé, até em Seattle, e eu abraço todo mundo lá do prédio da Wizards, para parabenizar eles pela coleção, porque a coleção está sensacional, meus amigos, na moral, o que eu falei para vocês, eu acho que dá para a gente contar nos dedos aqui, as cartas que não são boas, pelo menos as raras, cara, vamos ver aqui ó, eu vou só falar rapidamente para vocês, o que a gente já tem agora de rara foda, ali em Valas, né, porque essa Liliana, Pest in Flames, Crater of Behemoth, Entreat the Angels, Temporal Mastery, Grizzle Brand, aí tem Bonfire of the Damned, Trag Tusk, Ranger of Eos, aí duas raras ruinhas aqui, o Dead Eye Navigator, e o Extracted Demon, aí tem o Paramancer's Ascension, que foi a nossa carta spoiler, temos Primal Command, Restoration Angel, Phantasmal Image, Death Shadow, Goblin Guide, e aí você pensa assim, putz, acabou, André, não acabou, Vencer, Damnation, tem mano, tem mais o que aqui, pelo amor de Deus, aí tem Inquisition of Cozylike em comum, Path em comum, tem mais o que mano, o que mais tem aqui, pelo amor de Deus, boa, tem Mind of Old Cross em comum, Harmonizar mano, Stone Silence raro, puta merda, que set delicioso cara, Terminate em comum também, temos Don't He, temos Revelação da Sphinx, Graf Digger's Cage, Basilisk Color, na moral, a coleção tá muito da hora, e eu tô muito animado, pra continuar fazendo esses spoilers, pra vocês, realmente espero que a qualidade, aí continue, que as cartas boas, continuem vindo, porque até agora, o set tá ó, uma delícia, claro que tem as míticas, que custam baratinho, aí que a gente não gosta, tem umas em comuns, que não vem em jogo em nenhum lugar, mas cara, nós simplesmente não, eu entendo que não dá, pra representar tudo, que a gente quer, mas eles estão no caminho, eles estão no caminho, eu tô gostando bastante de ver, e eu espero que a coleção, continue com esse padrão, de qualidade legal, certo? Bom, eu acho que é isso, espero que vocês tenham gostado, do vídeo de hoje, na verdade, do quarto vídeo de hoje, se inscrevam no canal, clique no gostei, novamente, se vocês quiserem comprar, produto de Modern Master 2017, e, se vocês quiserem fazer o seu pre-order de Among Cat, vocês podem dar uma olhadinha na MTG Brasil, usem o cupom 1motivo5, pra receber 5% de desconto, e se você também, se você por acaso quiser aí, comprar singles de outras edições, um Shield, uma Deck Box, ou se você precisar de algum playmatch, um fichário, alguma coisa assim, tem tudo lá, você pode comprar acessórios, pras suas cartas também, e mantê-las sempre protegidas, ok? Então, eu acho que é isso, rapaziada, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, esse é o último vídeo de hoje, a menos, claro que a Wizards, sei lá, faz uma notícia muito foda, eu acordo, acordo 3 horas da manhã pra gravar, mas eu acho que isso não vai acontecer, então, temos mais vídeos amanhã pra vocês no canal, certo? Eu acho que é isso, valeu, vou ficando por aqui, um abraço e falou!